A gente tá vivendo uma... uma... uma epidemia disso? Todo dia que chega pra mim fulano morreu de câncer, fulano morreu de câncer fulano tava com câncer, não segurou a irmã de fulano tinha câncer e fulano também teve. Tá tendo um negócio disso? Dessa doença? Por que que eu tô te falando isso? Cara, que a gente só ouve isso, cara. Não tem mais o cara ah, o cara morreu de cirrose você não ouve falar isso mais as pessoas só morrem de câncer cara, que que tá rolando isso alguma coisa, a medicina pensa nisso as pessoas conversam sobre isso Pensa, pensa não sei se eles pensam, eu penso eu sei da onde que vem todas essas mudanças teve eu costumo passar várias dicas de saúde o tempo todo lá no Instagram e aí eu eu posto lá uma coisa que faz bem, por exemplo eu falei de umas panelas lá que são atóxicas, né, que não alumina e tal. As panelas são um pouco caras mas não é isso que eu quero entrar aqui no no mérito, não é isso não aí a pessoa pega e fala assim sempre tem um que fala a mesma coisa ah, o meu avô morreu com 100 anos de idade comendo em panela de alumínio ele não, peraí seu avô morreu com 100 anos quando foi que ele nasceu? ele não tinha essa essa quantidade de radiação eletromagnética, não tinha essa quantidade de tecnologia te irradiando bombardeando o tempo todo o solo era outro tinha, era muito rico em nutrientes hoje não, é muito cheio de agrotóxico né, o solo é não é tão fértil mais como era pessoas cada vez mais utilizando fast foods por causa da falta de tempo então é aquela história a pessoa por falta quer trabalhar o tempo todo e ganhar dinheiro então ela não tem tempo de cuidar da saúde mas ela vai ter que arrumar um tempo pra cuidar da doença uma hora então ela vai ter que voltar pra estaca zero só que agora é o seguinte dependendo da doença ela pode ter todo o dinheiro do mundo Steve Jobs falou isso por que que vocês não mudam agora, cara? o que que você tem de mais importante na sua vida é a sua saúde na frente de filho de pai de mãe de sogra de qualquer pessoa é a desgrama de sua saúde porque sem ela você não consegue fazer nada fica doente você não vai conseguir trabalhar não tem jeito fica doente você não consegue dar atenção pro seu filho você tá doente e todo mundo sofre por causa sua então eu costumo falar aquelas frases que pai e mãe costumam dizer ah, você morre pelo seu filho todo mundo fala que morre na hora, né? ah, eu entro na frente de um trem pelo meu filho, claro por fulano de tal mas você não vive por eles então porque na hora que você fala assim beleza, é fácil de você entrar na frente de um trem salvar seu filho você não para de fumar pelo seu filho então eu não acredito nessa pessoa porque se ela falou que pode morrer e ela não consegue nem sequer parar de fumar eu sei que é difícil mas eu não consigo ver nenhuma pessoa que conseguiu mudar de vida do mal pro bem com etapazinhas precisando igual você falou do Saxenda pessoa que parou de fumar pode perguntar pra todos que pararam e não voltaram mais jogou o cigarro na lata de lixo e nunca mais voltou a fumar porque ele teve uma decisão ele decidiu literalmente isso e aí pronto e outra o câncer apareceu outras coisas aí no meio que eu não vou entrar nisso porque é muito polêmico